Oi gente, olha eu aqui costurar hoje com vocês, hein? Estão afim de costurar comigo? Ó, sou bem-vinda do canal Receitinha da Bem! E hoje eu vou compartilhar com vocês, ó, nós vamos fazer uns paninhos de prato. É, estamos sempre fazendo alguma coisinha pra ganhar um dinheirinho, então já fiz muito paninho de prato pra poder vender, tá? E outras coisinhas também que eu já fiz. E hoje eu vou estar motivando você, ó, se você tiver aquela máquina em casa, paradinha lá, você pega, limpa ela e vem fazer, ó, uns paninhos de prato. Tem umas costurinhas em algumas roupinhas que estão precisando de conserto e ganha um trocadinho, tá? Essa máquina não é minha, é da minha cunhada chamada Janete, que a gente conhece, a gente chama ela de Jane. Então, a mulher do meu irmão, e ela me emprestou pra que fazer sempre uns reparos aqui em casa. E eu sempre estou fazendo alguns consertos e às vezes ganho um trocadinho das minhas colegas que mandam consertar suas roupas. Minha irmã me deu esses tecidos pra poder fazer umas toalhinhas de prato. Eu vou aproveitar e vou estar fazendo com vocês, tá certo? E se você aí, ó, quiser ser motivada, limpa a sua máquina, pega a sua roupinha e vamos costurar comigo, tá? Ela me deu quatro paninhos desse e me deu dois desse, para que eu pudesse, ó, colocar esses biquinhos aqui. Então, vamos lá começar. Eu vou estar começando com esse daqui, ó, tá? Nós vamos estar, se você tiver esses paninhos em casa, ó, dependendo de como você queira o seu paninho de prato. No caso, ela quer que coloque, minha irmã só quer que coloque o bico na parte de cima e na parte de baixo, tá? Então, nas laterais, nós vamos fazer só o abanhadozinho. Você vai estar fazendo isso. Você vai dobrar. Depois vai dobrar novamente, isso bem fininho, ó. Tá? E agora aqui a gente passa a máquina, certo? A linha é a linha branca. Como é pra casa, a gente vai fazer com o que tem, tá? Aqui na baixa da mesa, temos o motor. Aí você vai colocar o pezinho em cima e apertar, tá? Quando começar a fazer barulho, gente, na edição eu tiro o barulho, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E agora nós vamos estar colocando o bico aqui, ó, nas pontas, tá? De cima e nessa daqui também de baixo, tá? Então, vamos começar. Aqui nós temos o bico. Eu vou estar medindo. Se você quiser deixar um pedacinho sobrando pra fazer o acabamento, tá? E você deixa. Pra quando chegar no final, você colocar, fazer... É... Colocar a pontinha pra dentro e costurar, tá? Eu vou medir. Pronto. Pronto. Chegou aqui, vou cortar. Vou estar fazendo assim, ó. Vou fazer assim, vou costurar aqui. Depois que eu costurar essa parte aqui, até chegar aqui, aí eu vou estar levando a fazer isso, ó. Pra gente poder fazer isso aqui, ó. Tá? Aí a gente vai costurar aqui em cima, certo? Eu vou tentar mostrar aqui pertinho pra vocês, tá bom? Olha aqui, pessoal, a máquina. Ela é simplesinha. Já foi a minha cunhada que tava com ela lá na casa dela. E como ela tem outra, tava sem funcionar essa. Ela não quis deixar muito tempo parada. E me deu e eu tô sempre aqui usando aqui em casa. Faço alguma coisa ou outra e vai funcionando, ó. E aqui, ó, está aqui, ó, a gente coloca o pé, ó, o motor, tá? E aqui, isso é a extensão onde eu coloco pra poder ligar a máquina, certo? Então, vamos lá. E aqui é onde a gente coloca pra ela funcionar, onde é a energia. Vou tentar fazer com a mão só. Vamos lá. Espero que dê certo. Tchau, 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 tchau. Ó, aí ele está costurado aqui, não é isso? Aqui que a gente acabou de costurar. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui debaixo da sapata. Vamos abaixar aqui, ó. Esse ponteirinho aqui é pra abaixar a sapata. Ó, baixou. Depois que abaixa, ele segura aqui, ó. O paninho. O paninho não sai. Você puxa, ele não sai. Porque ela desceu. Tá? Aí, agora, nós vamos fazer isso. Bem rente ao paninho, nós vamos estar costurando, tá? Vocês estão conseguindo ver? Vou terminar e mostrar a vocês. Depois que chegou ao final, nós tiramos o paninho, ó. Cortamos a linha. Olha como ficou. Olha só o biquinho como ficou. Olha só como ficou. Olha aqui as laterais. Algo simples, tá vendo? Mas você pode... Pra você fazer pra sua casa, é ótimo. Ainda fica com suas toalhinhas bem caprichosas. Pronto, agora eu vou estar fazendo o restante pra depois mostrar a vocês, tá? Pronto, acabamos, ó. Agora eu vou mostrar a vocês tudo o que eu fiz, tá? Ainda sobrou esses... Esses bicos aqui. Aí, isso aqui, quando ela comprar outras toalhinhas, aí eu faço com o restante do bico. Olha só. Olha o que foi feito. Olha o outro. Olha esse coloridinho. Aqueles... Os dois primeiros que eu fiz. Tirar a linha. Pronto, tudo feitinho, ó. Pronto, pessoal. Aqui estão as nossas toalhinhas. Tá? Eu espero que minha irmã goste. E espero que vocês também gostem aí, ó. E se vocês curtiram o vídeo, ó. Deixa o joinha, tá? Então, pessoal, o vídeo é esse. Nós terminamos. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu beijo. E o meu abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.